Olá, boa noite. Quinta-feira, 17 de dezembro. Para você que está meio desanimado neste fim de ano, ainda não tomou coragem para montar a árvore de Natal, olha só o que a nossa equipe de reportagem encontrou hoje de manhã na rua Maranhão, aqui em Votporanga. Uma árvore toda enfeitada de maneira bem simples, com latas, CDs, fitas e muita criatividade. Quem assina a decoração é a família Gomes, que não perdeu tempo e já entrou no clima natalino. Veja agora os destaques desta edição. Secretário de Desenvolvimento Urbano explica o projeto de construção do novo centro administrativo de Votporanga durante audiência pública na Câmara. Tarifa de transporte público em Votporanga terá aumento a partir de janeiro. E você vai ver ainda uma reportagem sobre o ninjutsu, técnicas ninjas que podem ser utilizadas por qualquer pessoa para defesa pessoal. Veja esses e outros assuntos agora no TV O Jornal. Cerca de 350 funcionários da Santa Casa de Fernandópolis das áreas de serviço de apoio como administração, cozinha, lavanderia e enfermagem entraram em greve hoje de manhã. Segundo a vice-presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde, Marta Carvalho, a maioria está sem receber o salário de novembro, a primeira parcela do 13º e outras coisas mais. Na terça-feira, eles deram o prazo de 72 horas para negociação. Mas hoje a provedoria do hospital disse que não tem recursos para fazer o pagamento. Por enquanto, seguem somente os atendimentos de urgência e emergência. E o projeto de lei do Executivo que trata da destinação de áreas de propriedade da Prefeitura para a construção do novo centro administrativo aqui em Votuporanga foi debatido ontem à noite durante uma audiência pública na Câmara Municipal. O projeto de lei que trata sobre a destinação de áreas para a construção do novo passo municipal foi debatido ontem por vereadores e pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Jorge Seba. A obra está orçada em aproximadamente 13 milhões de reais e será construída próximo ao futuro shopping. De acordo com o secretário, após o processo licitatório e o início das obras, o novo centro administrativo ficará pronto em oito meses. O secretário ainda afirmou que este é o projeto mais audacioso da gestão do prefeito Júnior Marão e disse que a construção vem para somar. Além de abrigar todas as secretarias municipais, será construído o estacionamento e o almoxarifado. Os imóveis que serão colocados à vendas para a construção do novo local são Um na rua José Alberti, no Jardim Universitário, um na Avenida Mário Pozo Bom, um terceiro na Avenida João Gonçalves Leite, outro na rua Pernambuco, um na rua Bahia e um último na rua Minas Gerais. Os imóveis são avaliados em 12 milhões e 400 mil reais, enquanto o projeto arquitetônico básico do centro administrativo é de 12 milhões e 800 mil reais. Com esta obra, a prefeitura vai economizar um total de 760 mil reais por ano. Pois é, esse projeto, que foi amplamente elogiado até pelos vereadores, deve ser votado na última sessão do ano, já na próxima segunda-feira. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Jorge Seba, depois com o processo de licitação concluído, o novo centro administrativo seria entregue em oito meses. Lembrando que a sessão da Câmara começa às seis da tarde e é aberta a toda a comunidade. E a tarifa do transporte coletivo de Votoporanga será reajustada a partir de 1º de janeiro de 2016. O valor da passagem aqui na cidade passa de R$ 2,80 para R$ 3,10. Já para o distrito de Simonsen, o valor passa de R$ 3,00 para R$ 13,30. A prefeitura continua subsidiando o bilhete em R$ 1,00 por meio do programa Transporte Cidadão. Segundo o secretário de Transporte, Trânsito e Segurança, Antônio Alberto Casale, a prefeitura tem o compromisso de manter a tarifa entre as menores do país e assim incentivar cada vez mais o uso do transporte coletivo. E o assunto agora é polícia. A Delegacia de Investigações Gerais de Votoporanga estourou uma fábrica de CDs e DVDs piratas no bairro San Remo, aqui em Votoporanga, ontem à tarde. Os policiais civis chegaram ao local por meio de uma denúncia anônima. Milhares de mídias prontas para comercialização, além de diversos equipamentos eletrônicos utilizados na fabricação, foram apreendidos. Um homem de 70 anos foi preso por violação de direitos autorais. E as notícias que se destacaram na região noroeste, você vê agora com a estudante de comunicação Poliane Castelhano. Três pessoas foram presas por distribuírem notas falsificadas no comércio de Mirestrela. De acordo com a polícia, os suspeitos são de Badibacite e já tinham passado por Macedônia e Mirestrela aplicando o golpe. A denúncia foi feita por comerciantes e os suspeitos foram abordados em um carro na vicinal Geraldina de Freitas, próximo a Indiaporã, com R$ 2 mil em notas falsificadas. Brinquedos, bebidas e cigarros também foram apreendidos. Eles confessaram que sabiam sobre as notas. Os autores do crime foram presos e encaminhados para a cadeia de jales e vão responder por crime federal de uso de notas falsas, formação de quadrilha e corrupção de menor. Uma retroescavadeira avaliada em R$ 500 mil foi apreendida em Rio Preto. A máquina foi roubada em Campinas no mês de julho. Ela estava em um sítio no distrito de Engenheiro Schmidt. O responsável pela chácara foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Ele aluga o espaço para guardar equipamentos e recebeu uma nota fiscal falsa da retroescavadeira. A apreensão foi feita por policiais do GOI, o grupo de operação especial da Polícia Civil, e as investigações continuam. Outro suspeito de agressão a um idoso em Aracatuba foi preso em Mirandópolis. O senhor de 62 anos foi agredido em uma praça da cidade, não resistiu e morreu. O suspeito foi apontado por outro rapaz, que foi preso na semana passada por envolvimento no crime. Em depoimento à polícia, eles disseram que combinaram de bater na vítima assim que ela saísse de casa. Os dois estão presos na cadeia de Penápolis. Eles vão responder por homicídio. Uma boa noite a todos e até amanhã. O Conselho de Ética confirmou hoje de manhã que notificou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. A assessoria do colegiado tentou entregar o documento ontem, mas não conseguiu. A partir da entrega dessa notificação, começa a contar então o prazo de 10 dias úteis para que Eduardo Cunha apresente a defesa por escrito. Ontem, o colegiado aprovou por 11 votos a favor e 9 contrários à continuidade do processo contra o parlamentar. Acusado de receber propina para viabilizar negócios da Petrobras e pelos crimes de corrupção passiva e ainda lavagem de dinheiro. Além disso, Cunha ter prestado falso testemunho em depoimento à CPI da Petrobras ao negar que mantém contas no exterior. E alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Unifev receberam ontem o certificado de conclusão de curso. A cerimônia de formatura foi em um salão de festas na Avenida José Marão Filho. Veja como foi. A formatura do nono ano do ensino fundamental contou com a presença de familiares, amigos, professores e diretoria do Colégio Unifev. A expectativa era grande para a conclusão desta etapa e o começo de um novo ciclo. Desta vez, foram 46 alunos de duas turmas que receberam o tão esperado canudo. E as matrículas para o Colégio Unifev estão abertas e podem ser feitas na central de atendimento do Colégio. As aulas começam no dia 25 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 3405 9977. O desembargador de São Paulo derruba a decisão da Justiça de São Bernardo de bloquear o aplicativo WhatsApp por 48 horas. A medida que passou a valer a zero hora desta quinta-feira causou transtornos a muita gente. Esse assunto já no próximo bloco. Até já. O desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou hoje, em caráter provisório, o reestabelecimento do aplicativo WhatsApp em todo o país. Ontem, a primeira vara criminal de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, havia determinado o bloqueio de 48 horas do aplicativo a partir da zero hora de hoje. A medida foi imposta porque o WhatsApp não atendeu a uma determinação judicial de 23 de julho deste ano. No dia 7 de agosto, a empresa foi novamente notificada e foi assim, então, fixada uma multa em caso de não cumprimento. Como ainda assim a empresa não atendeu a determinação judicial, o Ministério Público requereu o bloqueio dos serviços com base na lei do marco civil da internet. Segundo o desembargador, não é razoável que milhões de usuários sejam afetados por causa da inércia da empresa em fornecer informações à Justiça Brasileira. Para ele, aplicar multas mais altas ao WhatsApp poderia resolver o problema em caso de descumprimento de determinações judiciais. E ontem à noite, alunos da segunda turma da pós-ADM FGV da Unifev apresentaram os trabalhos de conclusão de curso. Desta vez, o desafio foi desenvolver novas estratégias de negócio para duas empresas fictícias da área de telefonia. Investimento, menor custo, planejamento e inovação são palavras-chave para qualquer negócio se manter no mercado. E foram com essas estratégias que os alunos da pós-ADM FGV tiveram que defender as empresas criadas por eles na banca do trabalho de conclusão de curso. Eles foram divididos em dois grupos com cinco alunos e tiveram como tema a área de telefonia, venda de celulares, smartphones e tablets. Cada um pesquisou sobre custos, posicionamento, público-alvo e concorrência. O estudo foi realizado por meio de um jogo de negócio online, onde eles faziam simulações com oito empresas concorrentes e buscavam métodos para conseguirem resultados positivos e driblarem as dificuldades. O desafio é que a empresa parte de um simulador. Esse simulador traz situações da vida empresarial cotidiana das empresas, dificuldades que as empresas passam e a partir daí eles precisam traçar um plano de negócio, uma estratégia que gere resultado positivo, independente da área. Durante a apresentação, cada aluno representava um setor da empresa. Finanças, produção, recursos humanos, estratégia e marketing. Ali eles demonstravam na prática os dados estatísticos e comparativos que foram analisados no simulador durante o ano todo e defendiam estratégias para conseguirem se destacar da concorrência e aumentar a aceitação do público-alvo. Matheus ficou satisfeito com o resultado dos quase dois anos de estudo e a experiência com o TCC mostrou a ele situações bem parecidas com a que convive todos os dias. O simulador pega também as variações externas, como crise, como racionamentos, como salários, leis trabalhistas e tudo. Então assim, a gente consegue acompanhar exatamente o mercado e ter uma noção de como é administrar uma empresa, já que a gente ainda está lutando para chegar lá nesse ponto. E as inscrições para a pós-graduação em administração FGV estão abertas. As aulas têm início em março de 2016 com duração de um ano e meio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9985 ou ainda pelo site, pela internet, unifev.edu.br. É só clicar na opção FGV. E a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,5% em novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abaixo da desocupação registrada no mês passado, de 7,9%. Mas esse é o maior índice para o mês desde novembro de 2008, quando chegou a 7,6%. No ano passado, nesse mesmo período, a desocupação estava atingindo a taxa de 4,5%. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se pedreiro, como diarista ou de empreiteira. Para os interessados, o telefone é o 17 997 56 4578. E em Votuporanga também há vagas para motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, cozinheira, auxiliar financeiro, carpinteiro, cobrador, design gráfico e estoquista. Os interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail contato.com.br. Para mais informações, o telefone é o 3421-6979. E a Santa Casa de Votuporanga, em parceria com o Sansaúde, oferece quinzenalmente o encontro de famílias grávidas. Hoje será realizado o segundo encontro com o tema Assistência de doulas no parto humanizado. E o repórter Joceno Garofolo tem mais informações para a gente. Olá a todos, a programação é oferecida gratuitamente às mulheres, a todas as mulheres da comunidade. E o evento terá início às sete e meia da noite, na sala de treinamento, os dois, aqui do hospital, aqui da Santa Casa. E ao meu lado está a Arlete Mendes, que é uma das doulas palestrantes. Vai falar um pouco para a gente sobre esse evento, Arlete. Qual é o objetivo, a principal razão de acontecer esse evento? O objetivo principal é a conscientização das mulheres gestantes sobre o trabalho que a Santa Casa oferece a essas gestantes com doulas. Nós estamos aqui para recebê-las, para acompanhá-las. Esse trabalho é feito antes, durante e depois da chegada do bebê. Por que é importante que as mulheres tenham essa conscientização? Sim, tem muitos mitos na mente da mulher, inclusive quando gestantes. Conosco aqui fazendo esse acompanhamento durante a gestação, ela verá que não, que ela só tem a ganhar com esse trabalho que é feito dentro da Santa Casa, com as doulas, que ela tem todo um apoio, toda uma conscientização de que esse é o caminho correto. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Está feito o convite, então, a toda a população. Com a imagem de Carlos Nunes e Oceano Garofolo para o TV O Jornal. Obrigada, Oceano. E olha, se você tiver interesse em participar ou ainda saber mais informações sobre o encontro de famílias grávidas, o telefone é o 34059133 e o encontro começa daqui a pouquinho lá na Santa Casa, às sete e meia da noite. E Nádia Martins traz para a gente agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Olá, boa noite. A frente fria que provocou queda nas temperaturas está se afastando da região. O vento quente ganha força de novo e a previsão é que o sol volte forte nesta sexta-feira. Na capital, a previsão é de céu aberto durante o dia, com possibilidade de pancada de chuva à tarde. Mínima de 21 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Em São José do Rio Preto, pode chover à tarde, mas à noite as temperaturas não devem mudar muito. Os termômetros podem marcar mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Votuporanga, volta a fazer muito calor durante o dia. Podem ocorrer chuvas isoladas no início da noite. As temperaturas ficam entre 22 e 37 graus. E hoje à noite, no centro de Votuporanga, tem as atrações de fim de ano. A partir das sete e meia da noite, cerca de 50 alunos do Núcleo de Iniciação de Artes Cênicas, projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, vão fazer uma mobilização cultural na Rua Amazonas, com canto e coreografias de músicas natalinas. Depois, às oito e meia da noite, o cantor votuporanguense Gustavo Mioto se apresenta novamente na Concha Acústica, com a turnê Ciclos. O evento é gratuito e aberto a toda a população. Está todo mundo convidado a participar. E a seguir, ciclistas votuporanguenses são tricampeões na Copa Regional do Noroeste Paulista. E como reagir em situações de perigo, é o que o ninjutsu promete ensinar, utilizando técnicas de ninjas. É no próximo bloco. Até já. E o ciclismo de Votuporanga se destacou na última etapa da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista. Três atletas votuporanguenses foram campeões neste ano. A prova foi realizada no último domingo, em Aracatuba. Lineker Vilches venceu na categoria Elite. Edson Antônio Pistilli, na Master B. E Reginaldo Torres Gonçalves, na Sênior A. Eles são tricampeões da Copa Regional por três anos consecutivos. Na categoria Sênior A, Leandro Reichenbach, também em terceiro lugar. E na primeira participação do campeonato, o mais jovem integrante da equipe de ciclismo de Votuporanga, Gustavo Zerlotti, já conquistou a medalha de bronze com o terceiro lugar na categoria Júnior. Parabéns a toda a equipe. E uma academia de Votuporanga está oferecendo aulas de defesa pessoal. As técnicas são inspiradas em um tipo de arte marcial, usada pelos ninjas do Japão. Veja na reportagem de Luciano Garofolo. Repare essa situação. Uma jovem é abordada por um maníaco e usa os livros que tem em mãos como vantagem para se defender. Nessa outra simulação, a moça usa a bolsa para golpear um assaltante. Esse tipo de defesa pessoal, que utiliza o que se tem em mãos para se sobressair em situações difíceis, é o foco dessa aula em Votuporanga. Aqui os alunos aprendem a arte marcial ninjutsu, inspirada nos ninjas do Japão feudal, com um conjunto de técnicas que os capacitam a agir em todo tipo de situação. O praticante tem a satisfação de treinar uma arte que vai trazer benefícios físicos e mentais, deixando a mente preparada, o corpo preparado para situações adversas. O ninjutsu é uma arte ligada à defesa pessoal. Então a gente pratica aqui realmente a defesa pessoal, tanto é que a arte não tem competição. Para quem pratica o ninjutsu, um objeto simples como um guarda-chuva pode ser a diferença entre a vida e a morte. Os alunos também aprendem a ter tranquilidade e analisar toda a situação antes de praticar as técnicas. É o que diz Laércio. Ele pratica as aulas desde 1992 e diz que já precisou aplicar o que aprendeu em uma situação na vida real. Foi uma situação bem suave, bem tranquila, mas que houve domínio, tranquilidade, e quem estava à volta não percebeu o que estava fazendo, porém estava utilizando uma técnica de ninjutsu. Na aula também os alunos aprendem sobre os pontos de pressão no corpo, o quixô, e o professor Dutra vai fazer uma demonstração comigo aqui dos pontos que são sensíveis no corpo e podem ajudar em uma defesa pessoal. Vamos lá então, professor. Se você me pega pela mão e eu pego aqui, é um ponto que você já sente. Já está doendo. Se eu pego aqui, dói também. São os pontos de pressão, realmente deixando o profissional pronto para uma situação diversa, em que ele domina o agressor e causando menos lesão. E como vocês podem ver, as aulas de defesa pessoal também atraem as mulheres. A Ketlin tem um jeito delicado, mas quando entra em ação, sabe bem como se defender. Para ela, a filosofia do ninjutsu muda a rotina do dia a dia e dá mais serenidade ao invés da violência. Me trouxe disciplina. É sempre bom estar treinando porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente pensa, ah, eu não preciso praticar, eu consigo. E na hora da situação? A gente nunca sabe o que pode acontecer, então é sempre bom estar preparado. E para quem se interessou e quiser saber mais sobre as aulas de ninjutsu, a academia fica na rua João Andreu Blaia, 2930, próximo à Avenida do Açari. E essas foram as notícias desta edição. Para rever as reportagens do TV O Jornal, é só acessar o nosso site, o tvunifev.com.br. Nínive Pinhatari vem agora com o programa Resenha Livre. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri